Olá meninas e meninos! E a pergunta de hoje foi feita por Jusciana e ela gostaria de saber sobre a falta de subsídio para a pesquisa. Será que o grande complicador é só a falta de dinheiro? O que que vocês acham? Então não saia daí! A pergunta feita foi a seguinte, a petrografia tem como objetivo a descrição das rochas de acordo com as suas características, sejam elas estruturais, mineralógicas e químicas. Desta forma, Jusciana gostaria de saber qual das características é a mais complicada na hora de ser analisada por falta de subsídio, de dinheiro. Bom pessoal, vamos pelo princípio, né? Uma pesquisa é planejada antes da sua execução. Então, dependendo do recurso que se tem, é que nós vamos definir quais são as análises que serão realizadas, ou seja, vamos determinar cada etapa. Acho que a ideia não é qual análise é a mais complicada de ser realizada por falta de recurso, tá? Pois cada ambiente geológico apresenta características que são únicas e nem todas as análises serão as mesmas. Mas no contexto que Jusciana colocou, eu acredito que as análises químicas seriam as mais complicadas dentro deste contexto, pois são análises realizadas em laboratórios e necessita-se de reagentes, às vezes podem ser baratos ou não, e outros fatores, tá? Então, isso independe de qual análise química vai ser realizada, pois existem, sei lá, diversos tipos de análise química, tá? Então, o que eu posso falar pra vocês é que sim, é difícil trabalhar sem recurso, nós temos que ter muita criatividade e até mesmo elaborar outros mecanismos de análise pra não perder uma pesquisa, tá? Mas será que é só a falta de recurso que é difícil de trabalhar com pesquisa, pessoal? O que vocês acham? Então, gente, as publicações são reflexo do pesquisador. Algumas publicações são importantes no início da carreira de qualquer pesquisador. Afinal, é uma forma de expor o seu trabalho à comunidade em geral, né? À comunidade científica da sua área de atuação. Isso possibilita que haja o que? A troca de conhecimento entre os pesquisadores, tá? Porém, a grande produção de pesquisa científica brasileira, ela está concentrada em poucas instituições, tá? Mais de 90% dos artigos publicados foram gerados em universidades públicas, tá? Além disso, investir financeiramente em cientistas e laboratórios não é o suficiente para o conhecimento científico de um país, pra que ele evolua, né? Então, quem pensa assim, tá pensando errado. Ao meu ver, o que dificulta a realização de pesquisa científica no Brasil, né? A atual situação de falta de recursos e uma burocracia sem fim por trás de um projeto que nós temos que enviar aos órgãos financiadores, isso é bastante complicador. Faz com que os principais problemas enfrentados pelos pesquisadores sejam as dificuldades, né, para se conseguir um financiamento e também os salários adequados para se dedicar integralmente à pesquisa. Porque hoje, na nossa sociedade, a maioria dos pesquisadores no Brasil dispõe de duas ou três funções, no mínimo, nunca é só uma, ele nunca é só pesquisador, ele é pesquisador em alguma coisa. E outro fato também é que grande parte das pesquisas científicas no Brasil, elas se concentram em uma área determinada, tá? Enquanto as outras áreas de atuação, elas são negligenciadas ou quase não recebem investimento, o que atrasa ainda mais a evolução do conhecimento científico e acadêmico. As pesquisas científicas têm um grande valor para a nossa sociedade. É através delas que descobrimos a cura para doenças, o desenvolvimento de tecnologias novas que ajudam no crescimento de todo o país, auxiliamos a solucionar problemas que prejudicam a população e que contribuem na melhor qualidade de vida da sociedade, tá? Então, apesar disso, alguns desafios têm afetado diretamente a essa área tão importante. É preciso aproximar a população e as empresas privadas das universidades ou das instituições de pesquisa. Então, esse diálogo, ele é essencial para a valorização da ciência brasileira. E se a população estiver próxima dessas instituições, os progressos gerados nas pesquisas ficarão mais evidentes. E dessa forma, o apoio da sociedade contribuirá para que mais investimentos sejam destinados a essas áreas. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, veja os fóruns que são realizados pela SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E visite também os sites do CNPq, da Capes, outros órgãos que são financiadores de pesquisa, tá? Que lá sempre apresentam informações importantes. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tchau!